o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área vamos chegando para trazer minhas primeiras impressões desse jogo maravilhoso que é 171 eu acabei de adquirir ele ainda não gravei nada não comprei voltar passando para vocês aqui mexinho acabei de pegar ele né E aí a gente vai fazer aqui as nossas primeiras impressões desse jogo aqui que é 171 que é um jogo totalmente indie brasileiro que tá disponível a partir da data de hoje 17 de novembro aqui na Steam mano e ele tá saindo por 53 e 90 53 99 preço de introdução dele e a gente já vai começar a jogar ele aqui para ver os requisitos mínimo que ele tá pedindo é o Windows 7 64 bits e core i5 de 7400 ou AMD Ryzen de primeira geração né 8g de memória RAM uma placa de vídeo de 2gb tá é Direct X 11 e 17 gigas no espaço do HD beleza esse é o mínimo o recomendado que ele pede o i5 de nona geração um ou mais de segunda 16 dias de RAM uma placa de vídeo de 8gb mano é isso aqui que ele pede isso aqui o meu a minha só é de 4gb eu vou estar mostrando aqui para vocês as minhas configurações aqui no meu PC para vocês estarem por dentro aí é para ver como é que tá né se tá rodando beleza ou não vou tá abrindo aqui o cpu-z só para estar mostrando rapidamente aqui no início já as configurações do meu PC AMD Ryzen 5900 o processador até que é de boa né 12 cores 12 24 threads a placa amanhã então asus tufi 7x 770 memória eu tô com 16gb DDR4 de 3600 cada uma que a 3600 é a frequência dela o gráfico dela do meu PC eu tô com uma GTX 1650 de 4gb aqui que eu vi a diferença ele pede de 8 né mas a gente vai tentar rodar aí e vamos ver o que que vai dar nesse jogo beleza assim que eu entrei aqui na na primeira tela do jogo já apareceu para escolher aqui o idioma português espanhol e inglês vamos claro português né mas é interessante isso aqui quem já sabe que ele tá preparado aí para os jogos internacionais com a linguagem inglês e também na linguagem espanhol então vamos entrar aqui e vamos ver aqui tá apareceu embaixo carregando achei interessante olha que legal mano você lê mas em português né esse é muito interessante tudo em português ó cópia se atualiza só vamos fazer uma linguagem reversa beleza vamos lá vamos entrar aqui eu aviso um básico que todo jogo tem só que normalmente aparece em inglês a gente não presta atenção nessas coisas né e aqui tá passando em português mano muito levo muito da hora e aqui as logos da abertura 171 longo que ela veio evoluindo conforme foi a criação do jogo e aqui tem uma breve referência aí é claro né manual GTA né um sprayzinho ali e o gráfico inicial tá bem bacana a tela de login aqui tá legal achei legal vamos ver como é que tá as configurações aqui do meu jogo tá aqui em interface estamos tudo ligado em gráficos a minha placa já detectou tudo alto tá vou deixar deixar tudo do jeito que veio aqui já vou jogar desse jeito só DLSS que tá desligado aqui pelo visto o resto deu tudo belezinha controle aqui como é que funciona pular agachar geral beleza vamos aqui novo jogo e já vamos tá entrando uma coisa que eu gostei que já deu tudo no alto então que ele provavelmente vai rodar no ultra também é mas vamos deixar do jeito que veio para a gente fazer as primeiras impressões para a minha placa de vídeo que a gtx 1650 de 4gb asus tuf 1650 e beleza entramos no game uma coisa que eu notei assistindo outras gameplays aí antes de fazer o meu aqui para ter uma base é que todos eles estão iniciando no jogo noturno mano então a gente já veio aqui aqui que não é tão online o jogo jogo eu acho que vai ser offline ele não é online tá pelo visto parece mas tá aqui esse aqui é o personagem principal que é o juvenal se não me engano acho que assim que é o nome dele tá é a gente começou com 500 reais 531 tá vamos ver aqui uma olhada no mapa no m não vamos abrir o mapa a o ml ele tá dando um zoom no mapa acho que viemos para dicas o nosso objetivo não tem nada e aqui tá o mapa mano no mapa um mapa pequeno a gente está aqui nesse ponto aqui nós temos os principais pontos a gente tem desmonte de carro trabalhador de entrega entrega de drogas casa segura loja de roupas oficina mecânica beleza na minha frente aqui a gente tem um tem aqui um ponto aqui ó só que não dá de clicar não dá adeus agora de marcar ele aqui ó vou marcar isso aqui que que é isso aqui mano você que entrega de drogas vamos lá dar uma olhada começou já amanhecer o cara deu uma cafungada lima muito da hora hein a única coisa que eu acho ruim nesse jogo aqui que eu achei e nas outras gameplay é o andado dele mano a gente dá o zoom no m dá uso na câmera não tem visão em primeira pessoa não tem visão em primeira pessoa tá só tem assim olha os carrinhos vidro aqui ó o fosco mano som do fosco tá tá perdido hein tinha que ser um som melhor umas fechação não dá uma olhada aqui olha bem com calma e lá vamos correr ali vamos correndo e correndo estranho parece que ele vai tropeçar e cair a qualquer momento as casas aqui será que tem alguém que olha bem brasileira mesmo nessa grade Zinho que vem entrar em casas onde você não foi chamado pode trazer problemas com autoridade se alguém viu os moradores pode ficar a sua cidade ligar para a polícia fazer isso com as próprias mãos com o mano nem tentei entrar vai só acho que aqui perto é o interfone ali ó Ah tá merda e os mudanços da hora que tem aqui aqui acho que vende de indigninho tem um negócio aqui tem a plaquinha a tia vindo aqui ó o que ela tá tomando ali na mão roupa e aí meu você se veste igual um Caraca, maluco. A mulher me xingou, mano. Dizendo que me vesti igual um pavelado louco. Nossa, essa mulher veio fazendo um drift ali. No B, o que que faz? Não faz nada. V é a câmera. C não faz nada. Ctrl é o agacha. E dá soco. Vira. Será que esse machucou se ele bater aqui na parede? Pô, mano. Tá legalzinho até. Poxa, a mulher vem correndo ali perto do carro. Esse amortecedor dos carros também tá loucão, hein? Vai ter aí, tia. Ó. Olha essa outra casa aqui, maluco. Cara, tá bem interessante. O gráfico tá legal. A gente tem que estar no alto. Outra casa aqui. Queria entrar numa casa que esteja abandonada só pra ver como é que é. Olha só o corredorzinho aqui, mano. Típico, né, mano? Essas vielinhas assim, ó. Aquelas vilinhas. Quem mora no interior sabe. Vamos lá, dá de vir uma cadeira lá dentro. Ah, churrasqueirazinha aí, ó. Se liga, maluco. Dá de entrar aqui e dá, ó. Ó o tanquinho aí, ó. Fogão. Aqui é uma cozinha. Ó o bebedouro, geladeira. Pô, mano, ó o micro-ondas. Tem que ter aqui um banheiro. Será que tem alguém aí dentro dessa casa aqui? O que que é aqui? Aqui deve ser um quarto, né? É um quarto, ó. Pô, mano. Tá da hora, bem. Conhecendo o interior aqui das casas, ó. Legal. Eita, rapaz. Sai da minha casa. Eita, caraca. Tinha cara ali, mano. O cara mandou a gente vazar da casa dele. Vamos sair daqui. Vai queixar uma polícia, né? Eu quero bater, né, gente? Olha o braço do cara aqui, ó. Deixa o meu doido. Deixa o cara aí. Será que dá pra bateria? O que que tá escrito aqui? Aluga-se esta casa. Tô louco. Dá pra me bater no... Nossa, acertei a mulher sem querer, velho. A mulher tava passando lá. Corre, Tchê. Olha o carro do Correios aqui, ó. Expresso, Correios e Fretes. Não deu conta de fazer a volta não, tio? Tá tirando a habilitação, ele. Beleza. Vamos lá no bequinho lá da venda da droga. Vamos lá. E ali na frente. Mano, tá muito bonito. Tá muito da hora aqui o gráfico. Achei legal. E a gente vai tá trazendo, galera, gameplay desse game aqui no nosso canal, tá? Então se inscreve lá. O link tá aí na descrição. Olha aqui os manas, aqui, ó. Y, por favor. Oi. Este é uma empreitada criminosa. A remuneração é R$ 800. Opa. Interagir com o trabalho. Comenta quente. Cuidado com os gambé. Pode crer. Vamos nessa. Ah, da hora. Aviãozinho. Tudo bem. Tem que ir lá naquele pontinho ali e vender. Vamos lá, vamos lá. Tô montando. Olha uma moto aqui. Você quer pegar essa moto? F. Vamos pegar. Caraca, motão, hein, velho? Entregue drogas no destino marcado. Vamos pegar essa palha aqui. Eita, caraca, a moto. Eu vi no outro vídeo ali como é que faz o... Mano, eu tenho tempo pra entregar, velho. 30 segundos. 27. Bora, 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 bora. E o cara, moleque, tá me xingando e dizem que eu dirijo igual a tia dele. Olha os homens. Olha os homens. Caraca, não vai dar tempo não, hein? Putz, não deu tempo, velho. Eu acho que não deu... Trabalho cancelado. Caralho, os homens me pegou. Foi mal, foi mal, tio. Eita porra, moleque, os homens. Como é que eu vejo a câmera de ré? Você girando mesmo? Mano, olha lá a polícia vindo atrás. A polícia me achou, velho. Vou pegar um beijo, vou pegar descendo, olha lá. Eu sei que eu vou ter um clipe de testemunha. Mano, se eu se esconder, eu te... Olha, tem um cara ali, ó. Vou ficar aqui, parado aqui. Caralho, velho, que a polícia veio atrás. Tem duas polícias agora vindo. Cuidado de pular aqui. Vamos que eu suba aqui, mano. Não dá, não. Eita porra. Ai, 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 ai. Vou morrer, vou morrer. Bora, 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 bora. Olha o nome da moto. Nukuta aparece ali embaixo. Maluco, já de cara. No primeiro dia já estou seguido pela polícia, maluco. Os homens pegando para fazer a venda ali. Bora embora. Mano, a jogabilidade está legalzinha. Vamos sair, vamos pegar essa outra moto aqui. Vamos sair. O capacete é equipar automático, galera. Já perdi o nível de procurado. Tá, vamos ver o que é esse outro trabalho aqui, mano. Não, mas eu quero fazer uma venda de droga, mano. Acho que eu vou voltar lá, hein. Agora que eu estou com outra moto aqui. Mano, a jogabilidade ainda tem muito a melhorar aqui, tá? Está boazinha, mas está de melhorar ainda. Está melhorando, né? Está melhorando. Olha o que está melhorando. Parece que ele ouviu falando. Olha o boteco aqui da galera aí, ó. Então, vamos voltar lá e vamos ver lá. Mano, eu vi aqui o negócio de entrega. Mano, eu vou voltar lá primeiro. Acho que aqui M não é F, não é... É no ESC mesmo que vai no mapa, velho. Vamos voltar lá, então. Vamos fazer a venda ali. Mano, que eu tenho... Sumiu o meu ponto. Mas acho que é por aqui assim, né? Vamos lá. Moto sem placa. Vamos dar uma olhada nessa moto aqui. Acho que parece que vai ser uma XRE, né? Bem da hora, mano. É, botei a entrada ali. Vamos dar de reta aqui. Vou virar lá no final. Tá, eu ia falando, galera, que... Olha que da hora, mano. Marquinho Vieira, o cara acerta, né? Vamos ver, empinar. Parece que é o Shift e o Control. Não, é? Ó, que da hora, mano. Parece que eu fiz um Uno. Olha o Leixeira ali. A mulher passando. Olha o Unozinho, mano. Ah, não, mano. Eu vou de Uno. Vou mostrar essa moto aqui, ó. Maravilha. Fiquei preso. Deixa eu ver se ele desce pelo lado errado. Não tem que ver se ele vai pro lado. Vamos pegar aquele Uno lá. Vou ficar ligado pra ninguém ver eu pegando o carro, né? Na mão do especialista é mole. Olha ele arrombando o carro, moleque. Micto. Deixa eu ver se tem alguma animação aqui. A buzina. Mano, que buzina ruim, hein? Tem muita coisa ainda pra melhorar, mano, o jogo. Mas por esse preço que ele tá saindo e em vista que é um jogo totalmente brasileiro, tá muito da hora, velho. Tá muito da hora, sim. Vamos lá. Vamos de Uninho agora, mano. Vamos de Uninho. Aqui, virar aqui. Motoroa, como é que tá, velho? É uma pena que não tenha... Ó, tia aqui. Cuidado de pegar o serviço de dentro do carro, ó. Tá, não. Tenho que descer do carro. Vamos pegar aqui. E aí, tia? Isso aí pra entregar, tia? Ah, você precisa estar em uma moto, mano. Não dá de entregar de carro, não. Beleza, tia. Não vai dar, não, tia. Tem que ter de moto, eu tô de carro. Ó o doidão aí. Ó, aqui tem uma moto. Será que dá de pegar essa moto aí do cara ali na tora, assim? Comenta aí, galera, o que vocês estão achando do gráfico aí do jogo. Opa, como é que vai? Aí, irmão. Acabou o loja essa beck, hein? Eu digo que o sangue precisa contar e a gente vai ver essas peças. Eu sou um paciente na reação. Cala a boca! Se eu pegar essa moto, esse cara vai vir atrás de mim, quer ver? E aí, não, ó. De boa. Valeu, tia. Obrigadão pela motona. Caraca, que motona, hein? Como que é o nome dessa moto? Arábia? É da hora. Bequim. Agora vamos tentar pegar aqui a encomenda da tia aqui. É Nicolau. Quando eu juviar o nome dele, não, é Nicolau. Cheiroso, hein? Entregador de pizza. Tá, tá lá pra trás. Vamos lá, vamos lá. Tem tempo também, hein? 48 segundos pra eu entregar essa pizza. O mapa tá meio errado, cara. Ele mostra umas coisas, mas tá de outro lugar, ó. A rua que eu entrei aqui mesmo. Tá anoitecendo já, ó. Eita, porra! Empinei, mano. Segurar o contra, ele empina. Segurar o contra, ele empina. Ai, caraca. Ainda bem que a pizza tá entrega. Tá bem aqui, mano. Bora, cara, hein? Bora, cara. Olha o lanche. Olha o lanche. Tem na hora, hein? Que sabatiço. Valeu, cara. Valeu, entreguei. Bora, cara. Tem a próxima entrega ali na frente. Na outra rua ali, ó. Comenta aí, galera, o que vocês estão achando aí. O jogo tá bom, não tá? Mano, a jogabilidade tá bem travada ainda. Tem muito pra melhorar. Isso é visível. Mas tem que dar um desconto, mano. Porque a galera é... Galera indie, né, mano? É a galera própria do Brasil. Poucas pessoas, entendeu? Trabalhando no jogo. E, cara... Tá muito da hora, mano. Isso, tá só aí sobre dúvida. Invista que é coisa de Brasil, né, mano? Vamos lá fazer outra entrega. A outra tá bem longe, hein? Não tô seguindo o GPS. Aquela marcação ali no meu GPS, pessoal. É a marcação do desmanche lá que eu tava indo. Errei a rua, mano. Era naquela ali. Entrar nessa aqui. Depois eu vou pôr o gráfico no baixo, porque eu tô achando que tá travando, mano. Não tá jogando... Não tá rodando um FPS legal. Nossa, essa moto dá um cavalo de pau do nada. 13 segundos. Mano, eu não vou dar conta, mano. Eu não vou dar conta de entregar. Eu errei o caminho ali. Ixi, já era, mano. Perdi a entrega. Olha lá. O cliente não vai te pagar por essa entrega. Chega em 30 segundos e perderá as entregas. Beleza. Vamos nessa outra moto aqui. Tá, o cara não vai me pagar, mas eu tenho que entregar. Mesmo ele não pagando, eu vou ter que entregar pra poder fechar o serviço. Olha lá. Aquela rolinha. Quase que deu, hein? Tá praia semana passada. Olha lá. É uma mulher ali na frente ali, esperando. Trabalho cancelar. Não é que eu cheguei. A mulher cancelou. Porra. Sacanagem, hein, tia? Beleza. Eu tô com 600 reais e agora eu vou partir pra live, galera. Então se vocês quiserem acompanhar aí. Segue na live aí. A partir das 6 horas da tarde, a gente começa a live aí. A gente vai estar mostrando o jogo aqui na íntegra pra vocês. Eu vou deixar o vídeo aí, belezinha. Aqui eu vou fechar o vídeo por aqui. Isso aqui foi só pra mostrar as primeiras impressões do jogo. Mas antes de fechar, vamos tentar mudar aqui as configurações do jogo. Porque parece que ele tá meio travado. Então vamos colocar aqui tudo no baixo aí. Porque a galera que tem PC fraco, vamos ver como é que vai dar de rodar aí no baixo. Você vai ter uma mudança muito grande no gráfico ou não. Beleza? Então vamos pôr tudo no baixo e depois a gente põe tudo no outro aí. Pra finalizar o vídeo e vocês terem uma noção aí do jogo, certo? Tô um pouquinho na metade aqui pra rodar como se fosse um PC bem fraquinho mesmo, tá ligado? Vamos ver como é que vai dar aqui. Será que esse jogo tá muito pesado ou não? Nossa, mano. Aí zoou legal, hein? O gráfico ficou feio demais da conta. Olha só. Caraca, doidão. Jogar no baixo, o FPS fica meio travadinho, hein, galera? Fica meio ruim, hein? Mesmo estando no baixo. Mano. Vou ter que jogar mais em live aí, galera. Vou dar a minha opinião certinha do jogo quando ele estiver jogando. Aqui tá no máximo. Lembrando também que a minha placa de vídeo é de 4GB, né? Ele recomenda uma de 8. A recomendada é uma de 8. Mas só que ao mesmo tempo no mínimo... Olha, ele ficou cansado. Só que no mínimo eles pedem o quê? Uma placa de 2GB, mano. Se a minha é de 4, tá rodando assim... A de 2GB vai rodar como, mano? Depois eu vou ter que fazer um teste aí pra ver. Ó, um orelhão aqui, ó. Lá tinha uns easter eggs dentro do orelhão. Ó o garim varrendo aí, mano, à noite. Pra ele interagir. E aí? Fala aí, de boa. Tudo bem? Não, o diálogo é da hora. Vamos ofender ele. E aí, parça. Qual que é a tua? Cala a boca! Toma. Vamos interagir. Tô interagindo com ele. Vamos que vamos. Entrega. Pra trás aqui. Bora lá, bora lá. Vamos fazer essa entrega aqui. Vou fechar o vídeo aqui. Vocês comentem o que vocês acharam, galera. Você acha que tá... Ah, sério, mano. Desse jeito não vai dar tempo de fazer a entrega, não, pô. Isso aqui tá no máximo, galera. O gráfico tá no máximo. Ah, não achei lá essas coisas, sim. Depois a gente vai ver certinho aí. Vamos testar com uma placa de vídeo um pouco melhor. Vamos ver se a gente consegue a placa de vídeo melhor. Porque, cara, sinceramente, não tá bom, não, mano. Na real. Comenta. Você é um bom transportador. Tá de parabéns. Vamos lá. Pô, mano, 75 reais só pra fazer essas entregas aqui, mano. Tá muito... Eita. Quase que eu fui, hein. Tá muito pouco esse dinheiro, hein, tia. Olha o carro do gás. Olha o carro do gás. Pronto, aí, ó. Entregue no prazo, hein. Veio rápido, hein. É nóis. Veio rápido, é nóis. Pronto, entrega. Será que a gente vai conseguir valer todas essas entregas? Pô, mas essa aqui é baratinha, né, velho? Agora, esse gráfico, mano, podia estar melhor, hein. Não sei se é meu PC. Mas comenta aí, galera. Vocês acharam que eu dei ver umas gameplays e parecia que os gráficos nas outras gameplays parecia que tava melhor, cara. A jogabilidade da moto tá bem... Bem bonzinha, mano. Aí, paguei certinho, entreguei todas. Olha lá, trabalho concluído. Então, é isso, moçada. Esse é o jogo 171. Depois eu vou estar trazendo aí os outros serviços aí, em live, pra vocês. E quem sabe, trazendo vídeo aqui também. Então, deixa o like aí, beleza? Não tem multi, não tem nada. Vamos estar vendo aí os comandos 171, beleza? Então, é isso. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.